Para as pessoas que assistem o meu canal, estou de volta com mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje é a tag youtuber mirim Então se vocês querem ver, é só continuar assistindo o vídeo Bom gente, é uma tag bem curta, então acho que esse vídeo não vai ficar tão longo Então vamos lá Com que idade você começou a gravar vídeos? Eu comecei a gravar vídeos 2 anos atrás com 11 anos Você tem ajuda e apoio dos seus pais? Sim, eu tenho muito apoio, muita ajuda dos meus pais Os meus pais sempre estão me dizendo coisas que eu possa melhorar Então eu tenho ajuda, minha mãe sempre me ajuda a encontrar lugares melhores para gravar Então eu tenho sim a ajuda dos meus pais Grava com câmera ou com celular? Gente, eu estou sem câmera, então eu estou gravando com celular Mas eu estou pensando em começar a gravar também com a webcam do computador Mas eu gravo com celular Mas tem alguns vídeos meus que estão com a câmera Gente, eu sempre gravo vídeos no meu tempo livre Então não empata em nada Assim, não que eu tire notas maravilhosas, mas não empata em nada eu estudar Porque eu só gravo vídeos no tempo livre Por exemplo, agora Gente, eu pulei uma pergunta Vou voltar A quarta pergunta seria Qual o conteúdo do seu canal? O conteúdo do meu canal é um conteúdo variado Tem desde tag, desafios, tem receitas, comprinhas Tem variadas coisas E tem também os top 5 Que viram meio que séries Vamos agora Aí tem aquela Que é Como você pode gravar vídeos e ajudar Que eu já respondi E aí vem Que tipo de brinquedo você mais gosta? Eu gosto de bonecas Por mais que achem assim Que eu já estou um pouquinho velha Para brincar de bonecas Mas eu não ligo Se eu gosto Eu brinco Eu não tenho problema nenhum com isso Eu brinco E me sinto bem assim Eu adoro brincar de boneco Como você reage As comentários negativos? Comentários negativos Assim Eu nunca tive nenhum comentário negativo Assim Os que eu tenho São críticas construtivas Então esses eu até Eu aceito Esses até eu aceito Não Esses eu aceito Porque isso é uma coisa Que eles estão falando Que aquilo lá não está bom Então eu tenho que melhorar Então Mas a crítica Ela dizendo que Desista disso Você não vai para frente Eu não ligo para isso Eu acho assim Que se a pessoa A pessoa deveria se ocupar mais Com a própria vida Porque se Tivesse se ocupando mais Não estaria falando Criticando Trata dos outros E também Aquela pessoa Deve ser uma pessoa Muito infeliz Para Ela Ter que fazer A outra pessoa infeliz Para meio que Se sentir feliz Não sei se deu para entender Muito bem Você tem um sonho? Sim Eu tenho muitos sonhos Qual? Eu tenho vários sonhos Eu tenho o sonho De alcançar Minha próxima meta De inscritos É Duzentos Ou Cento e setenta Inscritos Outro sonho Ir para a Disney Outro sonho Conhecer Conhecer Todos os youtubers Mirins Assim Os mais famosos E também Conhecer a YouTube Que Não é Conhecer a YouTube Entre muitos outros Você começou a gravar vídeos Porque gosta Ou foi incentivado Eu Comecei a gravar vídeos Porque eu gosto Eu sempre Assistia Eu já Eu ia começar esse canal Há muito 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 tempo Na época Assim Que dos youtubers Mirins Só tinha A Julia Silva A Janine Só tinha Elas duas Só tinha elas duas E Eu assistia Sempre Elas Assistia A Janine Porque eu Adorava Adorava ver as coisas De boneca Agora eu não assisto Tantos vídeos De boneca Os vídeos dela Eu assisto Mas antes Eu assistia muitos vídeos Falando sobre boneca Mas aí eu adorava E eu sempre quis Gravar aquilo Fazer aquilo E aí em 2012 Eu comecei a assistir E começaram Já tinham bem mais Já tinham bem mais Youtubers Mirins E aí eu comecei a assistir Vídeos De material escolar E eu sempre Via lá As pessoas Mostrando material Escolar E era uma coisa Que eu adorava Então eu Assim Eu gostei Daquilo E quis fazer também Então eu gravei O de 2013 Só que aí Eu não quis postar E em 2014 Eu comecei A tentar Postar os vídeos E eu consegui Finalmente em setembro Porque Não sei o que Que tava acontecendo Porque o Youtube Tava rejeitando os vídeos Acho que tava Um pouquinho Longo Não sei Então eu fui Eu Comecei a gravar Porque eu gosto Não Eu fui incentivada Assim Quando eu comecei O canal Eu fui incentivada A continuar com ele Mas Eu não vivo Assim Não faz ideia Assim Que eu poderia Gravar esses vídeos Eu só Pra mim era uma coisa Assim Só tava Aquelas pessoas Então eu resolvi Fazer isso também A última pergunta Qual o seu Youtuber Mirim Favorito Manuela Antello Com certeza Com certeza Manuela Antello Minha Youtuber Minha Youtuber Mirim Favorita Meu Youtuber Mirim Favorita É Manuela Antello E aí Vem Vem Manuela Antello Manuela Antello Vem Bel É pra meninas E a Juracil São as minhas Favoritas Bom gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu gostei Aqui embaixo Se inscrevam no meu canal Aqui embaixo Favoritem o vídeo Pra ajudar na divulgação E também Ative as notificações Porque assim que eu postar Um vídeo novo Você será notificado No celular E me sigam Nas redes sociais Que é o Instagram Fanpage No Facebook E também O Snapchat Beijo Pra todos vocês Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau